Ah, pegar a Yumi, né? Mas será que eu vou ter que mandar um Amumuzinho contra essa Yumi? Acho que pode ser um Amumuzinho, hein, mano? Amumuzinho. Vou de Amumuzinho. Decidi, vamos, Nelson. Eu só pensar na runa aqui, acho que eu vou pegar condicionamento, velho. CDR, na real. Armor IMR. Toma. Ainda vou stalkear seu perfil de caneco, só pra você ficar ligado. E Vinicius, valeu pelos seis meses, dog. Pode ir pro All-In. Pode ir pro All-In, vai ter que flashar. Vai flashar. Ai! Eu também vou flashar. Nossa, I'm lucky, hein, mano? Olha o HP do cara, galera. Olha o HP do cara, mano. Mano, foda-se, eu vou daivar pra morrer, foda-se. Eu vou daivar e morro. Vamos, 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 vamos. Não tem como daivar aí, a Yumi vai ficar na frente. Ela deve ter algo aí. Olha eu, olha eu jogando, hein, galera? Olha o suporte que sai da lane. Que ridículo! Safe, safe. Mano, tá paia, hein, mano? Tá paia, mano. Eu tô errando uns bagulho bobo, mas a decisão de sair da lane foi certo, né? Safe. Cetei... Peraí, dog. É só você abrir o LOL e clicar em conta, paizão. Clica em conta lá no LOL, fechou? Nice, mano. Que delícia, velho. Que isso, velho. Nossa, mas que gostoso. Vocês estão sentindo esse negócio gostoso, mano? Subindo? Mas vocês estão... Vocês pegou o... Acho que agora eu acordei, hein, mano? Agora eu acordei. B, já vamos retubir de maravilha, mano. Aqui. Olha que suporte, hein, galera? Guardou galinha, revelou golem. Deixou uma pink no rio de baixo. Não vou perder muitos minions, ó, mano. É o wave da catapa. E ainda dá pra dar um engage nesse cara de Nelson. Receba, titio. Gastou a bilunga o E dele, né, mano? Agora tá fácil pegar ele. Se liga. Vai ser o Seme Mium, você fica vacilando, né? É dive isso aqui, hein, mano? Deixa eu puxar o wave logo. Isso aqui não é dive, eu sou um corsa. Nossa, que ridículo, mano. A nossa execução, cara. Que ridículo. Deixa eu morrer pra matar eles logo, vai. Nossa, Iume. Aí você tá correndo da torre, mano. E o Jin também morreu, velho. Nossa, que dive feio, velho. My bad, hein? Que dive feio. Deixa eu falar o my bad. Dive feio. E, mano, a culpa foi minha. Não adianta nem querer culpar ninguém. Nem X, nem Y, nem nada. Eu tanquei dois hits da torre antes de tudo, tá ligado? Antes de tudo. Sendo que era, mano, só eu esperar os minions. Pô, tá com o ignite do cara. Tanca a torre. Pô, tanquei dois hits antes do dive acontecer, velho. Que ridículo. Pelo menos nós reconheceu aí. E tá de boa. Pode mandar ele se fuder? Não, calma aí. Que é seu, tá guardado, velho. Mais um, mais um. Boa. Caralho, velho. Tomei dano, hein, mano? Não podia tomar nesse Qzinho, velho. Agora eu não consigo dar e vai ele. Imagina, eu morro só nos Qzinho de longe dele. Tá jogando no prata? Super raielo aqui, fio. Morreu. Caralho, que flash, hein, mano? Pra não tomar agro da torre. Foi muito bom. Um Qzinho dele eu morro, né? Preciso tomar cuidado. Deixa eu sair daqui, mano. Por favor. Vamos sair daqui, amigão. Ó, armadilha. Toma, anzol. Toma, anzol. Essa é folgadinha, ó. Tá jogando, né, mano? Foi folgado ali mesmo. Tá, vou comprar pot mais não. Esse item mesmo. Tamo com seis participações, hein, mano? Tá lindo. Nossa, saída 4 barra 0. Maravilha, velho. Darius é o Acrinos. Ah lá, ele tá tomando, pelo menos, né? Não, tá tomando nada. Ele tá nível 7. Pior que o meu Amo Muro vai deixar o Darius clicar, não, mano. Vou dar um Parma CC nele, não, ele devolve muito dano aqui. Já que eu sei que eu tô quase nível 6, galera, eu vou tentar pegar nível 6 na fog, tá ligado? Sem que eles vejam. Ó, já deixei pink aqui. Por quê? Porque nós surpamos nível 6 de surpresa. E surpreende ele. Calma. Calma, vai no talento, vai no talento. Não tá desesperado ainda, não. Safe. Catarina tá lá, de boa. Faltou só o Dinho acertar o flash auto-ataque dele do tirão, mano, que nós íamos fazer esse 2v3. Agora já foi. Ô, Silas, qual é, dog? Silas não, o Dinho. Sai daqui, né, mano? Deu ruim, galera. Era uma armadilha. Ó, o meu jungle quer fazer o aralto, hein, mano? O que vocês fariam nessa situação, mano? Eu acho que essa vai ser a minha decisão. Eu vou dar B, instantaneamente eu vou acompanhar ele, mano. Ó, eu tô vendo os Silas na parte de cima, o Viego vai pra parte de cima. Aqui no bot é uma Iyumi e um EZ, tá ligado? Deixa eles lá, cagado. Só que aí o Dinho pode se foder nisso, tá ligado? Ó, ó o jeito que tá o AVE, ó. Quem se fode é o Dinho, saca? Mas pro time vai ser bom eu tá lá na parte de cima. E aí? É a escolha correta? Ou eu tenho que executar pra fazer ser a escolha correta, né? Ó, já chega o Ardani metendo o louco, ó. Ó, 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 ó. Hum, tô com a Catarina atrás de mim, mano. Vai dar muito ruim isso aqui. Vai dar muito ruim isso aqui. Putz, a minha decisão foi ruim? Posso tirar seu cara... Caralho, cara, só meter o pé, velho. Nossa, Dinho, mas por que que a gente tá se matando um por um, velho? Posso tirar seu caraço? Não adianta ficar brabo não, bebê. Você foi solado. Mano, solei o meu. Cada um matar o seu, Bilt. Nossa, olha o flash que o cara deu, velho. Que que é isso, velho? Ó, o outro! Hype. Posso tirar seu caraço. Forte, foda. Tá, dá pra falar que valeu a pena agora, né, galera? No final da execução aí, né? Ô, tirou minha catapa, folgado. Eu soltou embaçadinho que eu ainda vou pegar uma barricada. Kenzie, não se preocupa. Essa fase de jogar mal passa. Afinal, até a uva passa, manda o salve do pica-pau menor que 3. Galera, o Filipinho merece o salve do pica-pau, sim ou não? O chat tá falando que você não merece, mano. Mas eu vou fazer um especial. Ah, salva aí, ô Felipe. Você viu que eu fiz até mais ou menos, né? Valeu pelo recebo aí, ô seu folgado. Cara embaçado. Rapaziada, passando rapidinho aqui. Só pra avisar que finalmente lançamos a coleção Rosas do Kenzie. Produtos aí a partir de R$ 49,90. Em parceria com a loja, lançamos nossos produtos da Rosinha, do Puro Suco. Tem regata, moletom, camisetas. Fique à vontade pra acessar. Vamos tá deixando o link aí na descrição. E lance a brabia aí imediatamente. Receba. Se eu acertar, nós mata, mano. Posso tirar seu cara? Deixei o cara parado. Ah, ele tem cleanse, né, mano? Infelizmente. Putz, agora tem chance de a gente morrer aqui. Pô, queria muito pegar essa catapa. Quero muita catapa. Quero muita catapa. Ah, mano. Vai sobrar pra alguém, mano. É óbvio que vai. Dei ignite nele antes de morrer, velho. Espero que isso serva de algo. Boa. Agora ele cura e mata geral. Não mata porque o campeão dele é roubado. Viego, né, mano? Como é que explica Viego pra uma pessoa, né, mano? Como é que explica Viego pro cidadão de bem, né, mano? O cara tava todo lowzinho. Pegou um reset. Aí, bup, virou o Silas. Curou. Bup, já tem R. Bup, virou o outro. Bup, bup, bup. Que doideira. Ó. Opa. Te dei o pil necessário aí, amigão. Eu vou morrer pro SD aqui. Agora ou dá pra dar um caldo aqui e tankar até o Viego? Eu tô tanque, hein? Eu tô tanque, hein? Vai, 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 vai. Vira, vira. Vira que eu viro. Vira que eu viro. Vira nada. Mentira. Talvez no segundo round. Dei um abilunga aí, mano. Será que foi a abilunga necessária? E saí fora. Eu vou morrer pro Golem. Porque eu sou morto. Tô morto. Não, eu não saí de boa. Vou colocar um Flash X-Tack da doidura. Toma. Só vem, Monde. Só vem. Que é uma armadilha. It's a trap. Toma. Tô vivo? Tô vivo? Choro do Amumu apagou o fogo. Se pá, hein, mano. Ter saído vivo ali, né? Vai ser muito PCatrox conseguir ganhar tempo, mano. Não ganha. Então, vamos ter que fazer algumas armadilhas aqui. Vamos ver. Empurra o cara, sai, Indra. Empurra o cara, sai, Indra. Ai, mano. Que triste isso aqui, né, velho? Na moral, que situação triste, velho. Não quer pegar isso aqui não, velho. Acho que vale a pena fazer, hein, velho. Mesmo com o jungle off, tem que fazer, velho. E, mano, sem sniper, mano. O que que nós precisamos fazer pro cara voltar, mano? Nada, né? Ai, que isso, Drag. Olha que responsabilidade é essa, mano. Não sei, gente. Opa, voltou. O Silas deve tá doidinho pra lutar, porque a ult que ele roubou do Amumu tá acabando, tá ligado? Ele tá coçando pra lutar, eu tenho certeza, velho. Dei um Gage Charnels aí. Provavelmente... Ó, vai ser bom. Opa. Oi, gatinha. Volta. Eu pego, hein. Opa. Pegou. Pera. Safe, safe. Tem um viego de Yumi dentro de mim aqui, né, mano? Ah, é só ir battle. O cara já voltou conectado, hein, mano? Maxwell tá online, família. Online. Vou trocar a pink de lugar. Toma. E vou guardar lá dentro ainda de folgado. E outra wardzinha aqui de embaçado. Essa aqui é de embaçado, velho. Bora, vamos lá da IVA mid. Mano, olha a viego jogando, mano. Como explicar o campeão viego com o Leonel? Esconder o corpo de lei. Aquela ali é clássica, né, mano? Se matar a Yumi é prime, vou tentar buscar ela. Mas parece que eu não posso estar aqui, mano. Eu acho que eu tô morto. Hã? Senti mesmo que eu não podia estar ali. A Yumi que vai me matar, porra. Não. Ó, eu de folgado ainda. Vou tirar o ward, velho. Não adianta ficar bravo, Silas. Posso tirar seu cavaço. Cadê o viego? Tinha um viego vindo aqui. Tinha um viego. Ah, ele tá no Darius, mano. Unlucky. Não vai matar ninguém. Marquinhos, explica os três smites aí. Não há uma explicação no YouTube de 10 minutos que seja melhor que a sua em poucos. Ué, Luquinha. Eu nem tô olhando os smites, hein, mano. Mas vamos lá. O vermelho que o Silas fez, ele vai dar um dano verdadeiro e um slow no cara. Pronto. E os pets te ajudam a formar jungle, independente da cor. O verde, ele vai te dar um escudo e resistência à lentidão. Quando você tá com o escudinho, né, principalmente. Pronto. O azul, você ganha speed quando você mata monstro ou quando você pisa no mato. Você ganha um speedzinho. E quando você usa o smite, você dá um daninho verdadeiro. Só isso, velho. É bem simplesinho. Não tem segredo, não. Então, sei lá. O verde, ou você quer fazer pra não tomar muito stun, ou você quer fazer quando você tá com o boneco tank. Tipo o Ramos, por exemplo. O azul, boneco que quer mobilidade. Recarim, por exemplo. Rengar, deve ser interessante. O vermelho. O grey e vão, pô. Imagina um grey e vão, pá, dando slow no smite e já dando um dano pra dar sequência. Didi, galera. Primeira vitória. Acho que deu pra tirar um pouquinho da Inhaca. E o Vitão mandou até a florzinha. Jogão, Vitão. Mandou a braba, mano. Um outro especial aí. Ah, eu nem orrei ninguém, hein, mano. Só cliquei no paguinho, né. Tchau. 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 Tchau.